A, A ou A? Será que você acerta as cinco questões do nosso teste de hoje? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. A aula de hoje é mais um teste e o teste de hoje é sobre ortografia. Eu quero ver se você sabe quando deve utilizar A sozinho, sem acento, A com acento indicador de crase e A com H e acento agudo. E aí, na hora de escrever, será que você acerta? Primeira questão do nosso teste. Daqui, espaço, pouco, você não terá mais dúvidas. Quando você terminar este vídeo, você não terá mais dúvidas, que é daqui a pouco. Esse A da expressão daqui a pouco, como se escreve? Letra A, só o A, sem acento, sem nada. Letra B, A com acento que indica crase, ou seja, esse acento grave para o ladinho de lá. Ou letra C, A com H e o acento agudo. E aí, letra A, B ou C? Por que muita gente tem dúvida na hora de escrever? Porque a pronúncia dessas três palavras é igual, é a mesma pronúncia. Então, você precisa saber quando utilizar cada uma dessas palavras na hora de escrever. Na hora de falar, tanto faz, é a mesma pronúncia. Mas na hora de escrever, você não pode errar, principalmente se você escreve em situações mais formais, se você escreve no seu ambiente de trabalho, não pode errar, né, gente? Vamos aprender, então. A expressão daqui a pouco, que indica futuro, é escrita só com a letrinha A. É a preposição A. A alternativa correta é a letra A. Então, quando eu utilizo a expressão daqui a pouco, esse A com sentido temporal, é a preposição, apenas a preposição. Alternativa correta, letra A. Daqui a pouco, você não terá mais dúvidas. Segunda questão do nosso teste. Já vai anotando aí, porque eu quero saber no final quantas questões você acertou, beleza? Segunda questão. Eu me inscrevi no canal agora há pouco. Aproveita aí, se você não é inscrito, inscreva-se já. Eu me inscrevi no canal agora há pouco. Veja que na primeira questão, trazia a expressão daqui a pouco. Aqui, nós temos outra expressão, agora há pouco. Agora há pouco expressa passado. Então, é algo que acabou de acontecer, aconteceu, portanto, no passado. Como se escreve essa expressão? Letra A. A, só o A. Letra B. A, com acento, indicador de crase. Ou letra C. A, com H. E aí? Eu me inscrevi no canal agora há pouco. Essa expressão agora há pouco, que indica uma ação que aconteceu no passado, deve ser escrita com o verbo haver. Veja que tem o mesmo sentido de faz pouco tempo. Faz não é um verbo? Então, aqui eu preciso colocar o verbo haver. Então, o verbo haver indicando neste contexto um tempo que já passou. Se é o verbo haver, o verbo haver não se escreve com a letra H? Então, aqui é uma flexão do verbo haver, também precisa ter a letra H. A alternativa correta é, portanto, a letra C. Eu me inscrevi no canal agora há pouco. Então, essa flexão do verbo haver refere-se a um tempo passado, a um tempo que há uma ação que já aconteceu. Então, daqui há pouco, futuro, só o Azinho, que é só a preposição. E agora, há pouco, passado, é com H, porque é o verbo haver. Dica de ouro, hein? É para você nunca mais errar. Terceira questão do nosso teste de hoje. A frase é a seguinte. Não há mais nada que eu possa fazer. Esse espaço, esse A, como se escreve? Letra A, só o Azinho, sem nada. Letra B, A, com acento que indica a crase. Ou letra C, A com H. Não há mais nada que eu possa fazer. Nesse contexto, veja aqui, tem o mesmo sentido de existe. Não existe mais nada que eu possa fazer. Então, o que nós temos aqui? É uma flexão do verbo haver. Porque o verbo haver, nesse contexto, ele tem sentido de existir. Então, se é uma flexão do verbo haver, não há mais nada. Se fosse no passado, não havia mais nada. Se fosse no futuro, não haverá mais nada. Veja que eu estou falando apenas as flexões do verbo haver. Então, no presente, não há mais nada. No passado, não havia mais nada. Tudo com H, gente. Por quê? Porque é o verbo haver. O verbo haver não é com H? Então, aqui, eu preciso colocar o H também. Nesse caso, corresponde a existe. Não existe mais nada. Não há mais nada. Alternativa correta, letra C. Ah, professora, você está falando aí. Eu tive uma dúvida. Por que em nenhuma das alternativas tem o A com o acento para o lado de lá? O A com o acento agudo? Simplesmente porque esse A com o acento agudo normal, gente, não existe. Em nenhum contexto está correto. Em nenhum contexto. Tá bom, gente? Então, só o A com o acento agudo normal não existe. Ok? Vamos, então, para a quarta questão do nosso teste. E eu devo dizer que as questões 4 e 5 são uma espécie de pegadinha. Quero ver se você vai cair na minha pegadinha. Quarta questão. Eu estava, espaço, procura de um canal para estudar. E encontrei o português com o Letícia. As minhas frases de hoje estão super assim, né? Conectadas. Então, eu estava à procura de um canal para estudar. Essa expressão, à procura, se escreve como letra A, A, só o Azinho. Letra B, A com o acento que indica a crase. Ou letra C, A com H, do verbo haver. Agora, você já sabe que esse A com H é do verbo haver. E aí? Qual das três alternativas? A alternativa correta é a letra B. Nesse caso, eu preciso colocar o acento que indica a crase. Por quê? Porque trata-se de uma locução adverbial feminina. A procura de é uma locução adverbial feminina. E as locuções adverbiais femininas são grafadas com o acento que indica a crase. A expressão à procura de, nesse contexto, é uma locução adverbial feminina. E nas locuções adverbiais femininas, geralmente nós precisamos colocar o acento que indica a crase. Então, à procura de, à noite, à tarde, às escondidas, à vontade, são expressões que, em contextos específicos, são locuções adverbiais femininas. E, por isso, devemos colocar o acento que indica a crase. Então, eu estava à procura de um canal para estudar. Eu preciso colocar aí esse acento grave que indica a crase. A alternativa correta é a letra B. Para finalizar o nosso teste de hoje, quinta questão. Será que você vai acertar? Então, já começa com o espaço aqui. Procura por uma vaga para estacionar. Me deixou irritada. Esse A procura, como se escreve esse A? Letra A, A, só o Azinho. Letra B, A, com o acento que indica a crase. Ou letra C, A, com o H, a flexão do verbo haver. E aí, A, B ou C? Veja que, nesse contexto, esse A procura faz parte do sujeito. Então, aqui eu tenho apenas o artigo definido que acompanha o substantivo procura. Aqui não é locução adverbial, não. Aqui é sujeito. O que me deixou irritada? A procura por uma vaga para estacionar. Tudo isso é o sujeito do verbo deixar. Então, a procura por uma vaga para estacionar me deixou irritada. Esse A procura é artigo definido mais substantivo feminino. A procura. Então, aqui, artigo definido, gente, é só o Azinho. Sem acento, sem H, sem nada. A alternativa correta é a letra A. Eu poderia dizer, por exemplo, O homem me deixou irritada. Veja que esse O seria só artigo, o artigo definido O, o homem. Mas aqui foi a procura. A procura por uma vaga para estacionar me deixou irritada. Somente artigo definido. Sem acento, sem H, sem nada. A alternativa correta é a letra A. Por isso que você não pode decorar. Ah, então, a procura é sempre... Na expressão, a procura, sempre ocorre crase. Sempre? Não. Sempre é uma palavra muito forte para usar em gramática, viu, gente? Então, você nunca vai usar sempre... Você nunca vai usar sempre e nunca. É perigoso usar sempre e nunca. A expressão, a procura, geralmente aparece com acento que indica crase? Geralmente. Mas em alguns contextos, não. Esse caso, esse contexto da questão 5, é um caso em que não ocorre crase na expressão à procura. Então, não pode decorar. Você precisa entender de verdade. E se você precisa estudar língua portuguesa, desde o básico até o avançado, se você precisa aprender de verdade, aprender as classes gramaticais, aprender análise sintática, as orações subordinadas, as orações coordenadas, se você precisa aprender tudo, inclusive crase, que é um assunto bem difícil e muito cobrado em concursos públicos, você precisa conhecer o meu curso de língua portuguesa, o curso Português Completo. O curso Português Completo é um curso focado em concursos públicos, que traz toda a parte teórica, videoaulas didáticas, objetivas, e muito material de apoio. São mais de mil questões com gabarito comentado para você treinar muito e se preparar muito bem para a sua prova. Vou deixar o link do curso Português Completo na descrição. Conheça o Português Completo, é um curso maravilhoso, modéstia à parte. Conte aqui para mim nos comentários quantas questões do nosso teste você acertou. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Não se esqueça de deixar o gostei. É muito, muito, muito importante para nós. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!